Olá pessoal, estamos aqui no nosso sétimo vídeo, a sétima aula. Vamos falar hoje de conversor analógico para digital. Vamos utilizar as portas ADC do nosso ESP32. Estou utilizando o ROM32 Dev Kit com 30 pinos. Este é o pinout dele e temos aqui uma saída de 3,3 volts. O que iremos fazer? Vamos colocar um potenciômetro, alimentá-lo com 3,3 volts e variar a tensão de 0 a 3,3, colocando na porta aqui no GPIO30E2. Seria o pino 12 fisicamente, mas em termos de configuração é o pino 32, a entrada a IO32. Vamos dar uma olhada aqui. O nosso ESP32 tem um conversor com uma resolução de 12 bits, até 12 é configurável. Temos então 2 elevado a 12, podemos aí dividir um sinal de tensão até 4.096 partes, variando 0 volts de 0 até um valor máximo de 4.095. E esta é a ligação que iremos fazer. Vamos colocar o GND numa extremidade do potenciômetro, ou mais o ECC, que é 3,3 volts, na outra extremidade. E o meio do potenciômetro será ligado aqui na GPIO32, ok? A nossa IO32. Bom, vamos lá, vamos para a nossa montagem. Vamos ligar o fio vermelho no 3 volts, né? Vamos ligar o fio preto no GND. O fio vermelho, então, irá em uma extremidade do potenciômetro. O fio preto na outra extremidade do potenciômetro. E vamos ligar um fio azul aqui no terminal central do potenciômetro. Agora, iremos ligar o fio azul aqui no pino do GPIO32, ok? Que é o sexto daqui de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse aqui, tá? Eu vou ligar por baixo aqui da placa do ESP32. Portanto, já está ligado aqui, tá ok? Podemos voltar agora ao nosso computador. Vamos ligar o cabo USB, ligar o computador e fazer a nossa programação. Já ligamos o nosso cabo USB. Agora, vamos ligá-lo ao computador. O computador já identificou o nosso ESP32. Vamos abrir a nossa interface gráfica Tony. A Tony IDE. A Tony IDE já identificou. Vamos dar uma parada aqui. Eu já fiz alguns testes aqui com o conversor. Vamos apagar aqui o nosso Shell. E vamos iniciar, então, a nossa programação. Em primeiro lugar, temos que configurar os nossos pinos. Então, temos que chamar a biblioteca dos pinos. Então, from machine import pin. E não basta apenas qualquer pino de entrada e saída. Agora, os pinos de conversão analógico para digital. Vou dar um Enter. Vou ler essa conversão e vou ter um tempo de leitura. Se eu ler muito rápido, eu não vou conseguir fazer uma leitura agradável aqui no vídeo. Então, vamos colocar um tempo. Vamos chamar a biblioteca na temporização. Então, from time import sleep. Enter. E aí, eu vou criar uma variável para armazenar o valor convertido. Então, sensor vai ser minha variável. Igual a ADC. E pino vai ser o pino de conversão. É o pin32. Nós já tínhamos comentado. Vamos lá dar mais uma olhada no pinout. Veja aqui o pinout, né? Do nosso ESP32. O dev kit que eu estou usando de 30 pinos. É o GPIO32, que é configurável também como uma porta, uma entrada de conversão. Uma entrada do conversor analógico para digital. Aqui, então, é o nosso ADC 1.4. Ok? Então, estamos configurando o pino, que geralmente é o nosso GPIO32. Na entrada ADC 1.4. A entrada de conversão de analógico para digital. Voltemos lá ao nosso programação. Então, vamos criar um laço. While. True. Para ficar lendo constantemente. Vamos ler o quê? Vamos colocar aqui, leitura. O que nós vamos dar aqui? O que nós estamos lendo no sensor. Sensor.read. E aí, vamos escrever isso aqui, aparecer aqui no nosso shell. Então, vamos colocar print. Opa. Tem maiúsculo, não. Vamos lá. Print. Valor. Valor da leitura. Valor da leitura. É. E vamos o quê? Vamos colocar o que foi armazenado na variável leitura. Ela leu. A porta serial aqui. Através da porta serial, leu. Aqui estava guardado no sensor. Armazenou a leitura. Estamos mandando imprimir em leitura. E vamos fazer essa leitura a cada um segundo. Ok? Pronto. Vamos fazer um teste. Vamos já gravar direto no MicroPython device. Então, keyman. Ok. Sim. E isso é a leitura. Está em zero. O potenciômetro deve estar lá em zero volts. Vamos girar aqui o nosso potenciômetro. Para ir de zero até 3,3 volts. Veja. Eu tenho 4.095 no máximo do potenciômetro. Então, nós fomos de zero até 4.095. Mas veja que interessante. Eu vou voltar para zero. E eu vou girar o potenciômetro. Até chegar em 4.095. Veja. Eu não cheguei até o final. Não estou em 3,3 volts. Mas por que isso? Vamos dar uma parada aqui. E vamos dar uma olhada lá no que diz aqui o nosso guia de referência rápido do S32. Vamos lá em ADC. Se eu configurar apenas como ADC.read, o nosso sensor, a nossa variável, vou ler aqui. Ele vai ler de zero a 45 volts na faixa de zero a 1 volts. Vejam só. Não. Eu quero na faixa de zero a 3,3. Na verdade, ele lê de zero até 3,6 volts. Eu vou ter que colocar essa instrução aqui. Então, eu vou copiar. Vou dar um ctrl-c aqui. Vou voltar aqui. Já está parado. Então, vamos colar aqui, nessa linha aqui de instrução. O ADC é o nome da variável que nós demos. Para nós aqui é sensor. Se nós rodarmos assim, vai dar erro. Então, eu vou clicar aqui. Vejam que o valor que eu estava, 4.095, virou 1.232. Agora, eu posso girar mais um pouco o potenciômetro até o fim. E agora sim, eu tenho os 3,3 volts sendo convertido para 4.095. Vejam só. Se não tiver essa instrução aqui, nós não vamos conseguir fazer uma conversão de 0 a 3,3 volts para digital, variando num código em decimal de 0 a 4.095. Vamos fazer outra coisa aqui. Vamos parar. E vamos fazer uma leitura. Vamos pegar essa leitura. Vamos criar uma nova variável. Leitura. Underline. Volt. O que eu vou armazenar? Eu vou fazer, via software, a conversão do valor digital para o nosso valor analógico em tensão. Fazer uma leitura da tensão. Vamos utilizar um coeficiente para transformar em tensão. Então, deixa eu apagar aqui o nosso shell. Nós temos, então, 3,3 volts dividido por 4.096. O meu conversor é de 12 bits, até 12 bits. Agora, sim, ele está fazendo uma conversão de 12 bits. Ele está transformando um sinal de 3,3 volts em 4.096. A partir de que valor de tensão analógica eu tenho o primeiro bit? Basta pegar o máximo, 3,3, o máximo da conversão binária já convertida para decimal, que é o 4.096. Vamos dividir e temos aí o nosso coeficiente. A cada bit convertido será a partir de 0.0008 volts, ou seja, 0.8 milivolts. Então, eu vou pegar aqui o valor que está na minha variável leitura. Vou pegar a leitura. É a leitura que eu estou fazendo da conversão. Vou multiplicar por este fator e eu vou ter agora o sinal lido também em volts. Vamos dar um print aqui para escrever, deixar bem visível. Vamos colocar aqui leitura em volts. Vamos ler quem vai converter. A variável, vai estar guardando a variável, leitura, underline, volt. Vamos rodar. Minha 10. Opa, esqueci de fechar aqui o print. Deu um erro. Vamos clicar, então vamos rodar agora. Vejam, o valor da leitura. Vejam, o valor da leitura é 4.095, equivale a 3,299 volts. São 3,3 volts. Vamos agora girar para zero. Vou deixar com zero volts. Vejam, zero volts, leitura zero. Vou variar o potenciômetro lentamente. E vejam que nós temos aqui 0,16 volts transformado em 208 decimal. Então, conversão analógica de um nível de 0,3, 0,8, 5, 6, alguma coisa volts em 3,8, 1, 8, 4, 8, 3. Nós temos aqui um pouco de mau contato também. E se eu colocar no máximo, eu vou ter os 3,3 volts, né? A conversão total, que é 4.095, varia de zero a 4.095. E o máximo é o 3,3 volts. Temos praticamente os 3,3 volts aqui. Vejam só que bacana. Tá ok? Vou fazer uma leitura aqui. Vamos voltar aqui. Vou colocar isso aqui apenas como um comentário. Vou tirar esse sensor daqui. Vou colocar isso aqui como comentário. Vamos voltar de novo a fazer a leitura apenas do sinal convertido. Eu estou com o máximo 4.095, mas com aquela instrução que não está lendo. E vamos medir a tensão. Tá ok? Vamos medir como é que está a tensão. Vejam que temos 4.095. E eu estou medindo a tensão e eu tenho apenas 1 volt. Peguei um fio amarelo, estou medindo ali em cima do potenciômetro, sinal que está entrando no conversor. Com aquela instrução apenas, sensor ADC, pin 32, leitura, sensor READY, eu só vou conseguir fazer a conversão até 1 volt. Se eu colocar a outra instrução, sensor ATENT, atenuação, eu vou conseguir converter os 3,3 volts no máximo. Então aumenta a minha faixa. Vejam que eu retornei aqui com a instrução, sensor PONTA TEM, atenuação 11 dB. E a leitura aqui, está lendo lá 1 volt praticamente. Está dando 0,91 na minha conversão. Lembra que eu estou pegando o sinal digital e convertendo na leitura em volts. Tá ok? Então praticamente é o sinal que está aqui. Se eu virar o potenciômetro, eu vou poder aumentar esse valor. Girei o potenciômetro agora para o máximo. Veja que está dando 3,29, 4,095 na conversão do analógico para o digital. Vamos ver o multímetro aqui. 3,3. Bom pessoal, era o que eu tinha para mostrar para vocês por hoje. Até a próxima aula. Até mais!